Fala, fala galerinha! E eu sou a Marberto E esse é mais um elefante literário com book haul de março Esse mês de março eu fui para São Paulo Reflexões E eu peguei... É o que? É que foi muito boa a viagem Eu peguei os livros que eu tinha comprado em novembro ou dezembro Eu só citei aqui e eles foram O Pequeno Príncipe O livro do filme, fofíssimo O Planeta dos Macacos Nessa edição maravilhosa da Aleph Finalmente, Laranja Macânica Também da Aleph Muito bonita essa edição Olha aqui quem tá aqui O Céu no Fim do Caminho Vai ser minha segunda leitura de New Game Vamos ver se eu vou gastar um pouquinho mais E as aventuras de Sherlock Holmes Nessa edição maravilhosa Finalmente eu tenho uma edição da Zahar Essa edição um pouco de luxo Maravilhosa Em março a gente também recebeu do Grupo Editorial Record Livros que a gente pediu pela parceria Nunca Jamais De Colin Hoover e Terry Fisher A Cor Púrpura de Alice Walker E Não Queira Saber de Lisa Jackson Aguardem que sexta-feira sai resenha desse livro E é muito Não vou dizer Vocês vão ter que ver Além desses a gente recebeu os livros de ação Holy Cow De David Duchovny O que é isso que é isso? David Duchovny Eu acho que é E recebemos também um pacotinho Um quinto sobre o feminismo Com os livros Vamos Juntas O Guia da Sororidade para Todas De Babi Souza Que a gente colocou também no Snapchat Pra quem viu E no Instagram Vão lá dar uma curtida Show de bola E além desse O Papel de Parede Amarelo Um clássico da literatura feminista Por Charlotte Perkins Gilman Ainda na minha viagem a São Paulo Eu ganhei alguns presentes Da minha querida amiga Naná Que ela já tinha me dito Que ela ia me dar alguns livros E eu estou ansiosa para ler E eles foram A Flor da Pele De Helena Hunting Bela Desastre De Jane McGuire Quem Sabe Um Dia De Lauren Graham Talha Azul De Nora Roberts Black Bird De Anna Carey Que já ouviu falar muito bem Nesse livro Inclusive ela me recomendou Muito E estou Bem ansiosa para ler Me dá? Não O que? Quando for para São Paulo Eu vou também Para ganhar um livro O que? Obrigada Naná Adorei os livros E em Pre-review Não Queremos leituras Deles Porque a vida Não está fácil Agora vamos As aquisições Porque Eu vou só comentar Aqui Que chegou finalmente Quarto E já está lido O que é que eu fiz? Fui no shopping O que é que tem no shopping? A Saraiva Passei na frente Entrei Tinha uma promoção Toda luz Que não podemos ver Por 20 reais Agora tu é muito cara de pau Eu não consegui Não resisti E comprei Que pessoa cara de pau Tô querendo ler há muito tempo Finalmente agora eu tenho Vamos ver se sai em breve Se também não sai em breve Sai em um dia Se também a gente vai vendo Tem uma fórmula aqui? Tu viu? Não Tá bom A minha aquisição do mês de março Por ter lido 5 livros A conta foi 4 de fevereiro E eu li um livro em março Eu já podia comprar Porque eu já tenho lido 4 de fevereiro Já comprei Então foi finalmente Lugares Escuros Da queridíssima Gillian Flynn Estou ansiosa pra ler esse livro É o terceiro Que eu compro dela Que são aqueles 3 famosinhos Que agora eu desenrolar Objetos Cortantes e Lugares Escuros E é um pouco falta pra ler E eu estou muito ansiosa Porque eu amo essa mulher Também chegou em março Finalmente Depois de eu ter comprado Na Saraiva Online Eu pedi ele ter extraveado Eu ter esperado mais de 3 meses E enfim Depois de toda essa saga Chegou 100 Anos de Solidão De Gabriel Garcia Marques Nessa edição Nessa edição Nessa edição Nessa edição Muito bonita Da Record Muito bem caprichada Estou doido pra ler esse livro Não vejo a hora Porque eu li, né Os Dois Contos Peregrinos Gostei muito Então estou doido pra conhecer A escrita dele Em romances Outro presente que eu ganhei Por esses dias Foi As Cidades Invisíveis De Ítalo Calvino Foi um prazer de Paulinha e Rafa Que eu adorei Ela Paulinha estava lendo Pra dissertação dela E ela achou que era minha cara Porque tem a ver com viagens E cidades E Enfim Achei muito interessante E quero ler em breve também Obrigada meninas Adoro Sério Adorei Eu também Adorei O presente Que ganhei delas Meu Deus Castanca Artista por Acaso Vocês não tem noção De como Tenho procurado esse livro Durante toda a minha vida Aqueles Durante a infância Na escola Eu li muito esse livro Mas foi muito Ninguém tinha noção Do quanto Eu li esse livro E Elas ficaram sabendo Aqueles ficaram sabendo Eu disse E elas compraram E me presentearam Eu chorei Quando recebi Foi super emocionante Li no mesmo dia Porque ele tem Exatamente 50 páginas Contando com a história Do autor Então tem menos de 50 É super bom Contar a história Dessa cachorrinha maravilhosa Eu vou ficar falando Aqui o dia todo É isso aí Gostei muito Obrigado meninas Chegou aqui em casa Também pelo correio Os Dois Mundos De Astrid Jones Que Paulo Hatt Do Livraria em Casa Mandou E agora Eu vou ler Depois dele ter lido Pro projeto Do livro Viajante Que a gente está fazendo Junto com Yara Do Conto em Canto É Conto em Canto Ou é Canto em Canto Ou é Canto em Conta Conto em Canto Ou é Conto em Conta Ok Dois Contos Ok Então Eu estou bem ansioso Para esse livro Dizem que é muito bom Rezam as boas línguas E as más Todas as línguas O rezam Não tem nada a ver Com esse Por último E não mais importante Que inclusive Esse book haul Para quem não ia comprar E quem não está Fazendo book haul grande Viu A gente está de Ó Parabéns Parabéns Mas enfim Recebemos Da editora Tribo Que é a editora Que a gente citou Aqui inclusive Sim Na tag das editoras Que é muito boa Daqui de Natal Daqui de Natal Que a galera Está produzindo As coisas Muito bonitas Muito bonitas Ó Caprichando Recebemos Bandeira de Trapo De Temes Lima Que é um livro Que eu já li Há um tempo Inclusive Eu já tenho Então esse é de nove Se deu bem Também recebemos no kit Madame Chaladour De Aureliano Medeiros Que eu já li E está aqui Todo marcadinho Para registrar A leitura Recebemos também Contos Sabes casos Para cada São Maltrapilhos De Luiz do Souza Luiz Trelou Inclusive Tem o canal Agora Tem Canal Ilustralu Pode crer É É muito Fofinho Esse livro É um HQ Muito Fofa Luiz Tem um traço Muito Fofinho E muito Dela Sério É um traço Muito Dela É tipo Como é o nome? Quer a pessoa ver? Característico Quer a pessoa ver? É É super característico mesmo Essa aqui é a segunda edição Inclusive Eu tenho uma primeira A capa é diferente Eu acho que tem Uma pequena diferença Entre as duas Tem umas coisas novas Eu acho Mas O livro é muito fofinho Também veio nesse kit Dois zines Marcela Mulher Melhor E Sobrepeso Esse aqui é de Luiz Ilustralu E aquele é de Aureliano Medeiros Já li os dois São muito bons Muito fofinhos Então é isso aí pessoal Se você já leu algum desses livros Ou quer ler Não esqueça de deixar aqui nos comentários E deixar o seu joinha Pra gente Que ajuda bastante na divulgação Se quiser alguma resenha específica De algum desses livros Que a gente falou Também deixa aqui nos comentários Pra que a gente fique sabendo Siga a gente em todas as redes sociais E não se esqueça de se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Além de compartilhar com todo mundo Valeu 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 Faz o que? Eu fiquei assim ó Aqui ó O que? Eu aprendi que assim é Assim é Ontem Lembrei Ante ontem Ah assim E assim é Cavalo ou uma coisa assim Saudades ao lado de lembrei Era ótimo Era ótimo Tchau 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 Tchau